Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha quem talvez, talvez, não é uma conformação, mas talvez iremos voltar. Depois de muito, muito tempo, acho que eu... Nossa, eu baixei caixa, que loucura. Fiquei a ficar emocionado, depois de muito, muito tempo, né? Estamos aí, ó. Acho que eu fiquei uns nove meses, acho. Não sei, depois eu vou olhar ali no YouTube certinho, mas acho que uns nove meses sem gravar. Nove meses pra mais, sem gravar aí pro canal. Você tá doido. Aí eu voltei a viajar, tem um mês e pouquinho, eu voltei a viajar. Aí até o Jonathan tinha comentado pra voltar a gravar vídeo. Dei muitos comentários no Instagram, mesmo pra quem me segue no Instagram. Bastantes comentários pra voltar a gravar também, volta a gravar, volta a gravar. Só que, como faz, o quê? Faz nove meses pra mais que eu parei de gravar. O cara voltar a gravar, assim, é complicado. Porque o cara, querendo ou não, o cara se acostuma, né? Sem gravar. Aí o cara voltar, na rotina. Voltar na rotina aqui e gravar de novo, é meio pesado. Mas, se Deus quiser, vamos voltar a gravar. Vamos ver se vai dar certo. Se vai dar certo, vai. Se vai até soar, vamos voltar a gravar uns conteúdinhos pra vocês aí. Dois goreiras. Dois goreiras. Tem manhã uma carregadinha de manga. Saí do jazeiro era meio-dia, agora é duas horas da tarde. No retrovisor, ele tá quase querendo cair, pedi pra sair do grupo. Ó lá. Ele quebrou em cima lá, ó. Tem que parar e soldar. Eu vou acabar perdendo esse retrovisor. Aí temos aí, ó. Será que conseguiu passar essa coisa da parma? Consegui, mano. Paguei pro Blumenau, aí. Uma manguinha aí e tudo certo. Se jogando de boinha. Curtindo a viajada, é só passar o de manhã. Hoje é quarta-feira. Então, não tem por que ter pressa. E aí, vai ficar a máquina, 113. Depois da hora que eu parar, ó. Vou filmar pra vocês. 113 frontalzinha aí. Um carro que o cara chega até se arrepiar de falar, né? Porque, querendo ou não, é um carro que marcou muito e até hoje, né? É um carro que chama muita atenção. Onde eu paro com esse caminhão, não tem quem não olhe. Não tem quem não olhe. É um caminhão velho. É o ano 95. Esse 13 aqui, o ano dele é 95. É um 320. E é 24, não é no fly nada. É 10 marchos. Os cachos 55. E, ó. Vou ver se vai dar de copar aqui, ó. E... Aí, ó, o cabalinho topinho, azulzinho, tá? Aqui é de alumínio, tem destino. Pra quem me segue no Instagram, já viu lá, com certeza. E... É pra eu fazer um videozinho, pegar pra vocês, hein? Que a cara, uma 2x. Vou trocar a 3x. Não vou trocar na 2x. Vou pegar a 3x. E aí, ó. Vou ficar mais em São Paulo, ali. Eu vou virar que a Joseira. Fica mais nova aqui em São Paulo. E aí, como o caminhão é curtinho, né, ó. Vocês veem, olha. 70... 65 por hora dá 1.500 giro. 70 por hora tá lá saindo verde. Então, é um caminhão muito curtinho. Tá vindo pra uma viagem longa, assim. Esse dia é demais do caminhão. E esse dia é do motorista. Porque... Andar devagarzinho, cara. Eu sei de bom pra andar, mas... Não rende miagem, não. O caminhão é da 70 por hora aqui, ó. Feito bolinho. Pra tentar fazer uma média, porque é terrível que mede. Pra fazer uma média. E fazer um dia do caminhão. E, querendo ou não, não é uma cobertura assim. Mas ainda é um carro que, olha, chama atenção demais. Mais, mais. Aí, ó. Não sei de bom ano já entraram, ó. Fone na pista aí, porque eles tão pintando aqui, ó. Tão pintando a faixa e os caras vêm atrapassando. Cê tá vendo? Como eu tava dizendo, é um carro que chama atenção demais. Onde o cara para, todo mundo chama atenção. Nossa, aí. Meu Deus do céu. Chega a arrepiar, cara. A caixaria dessa aí, cê tá doido. Aí. Vamos voltar a gravar pra vocês, né. A pedido de muitos, né. Vou voltar agora. E aí, os meninos já vão pra eles. Já se inscreve no canal, ativem o sininho. E, olha, o mundo tá trazendo o conteúdo mais pra vocês, né. O que é isso aí? Ai, fazia o negócio aqui. É, é, é. Vamos dar ali, meu filho. Tá da hora, né, essa Bahia, hein. Cê tá doido. Mas é massa, cara. Olha, eu gosto de me pegar pro Nord-Leste. Só que, querendo ou não, com esse caminhão aqui, não é que não dá de vir com ele, só que é uma dólar, porque ele dizia demais, né. Então, o caminhãozinho aqui é compartilhado, ó. Caminhãozinho aqui é mais com uma viajinha pertinho, ali, ó. Curitiba-São Paulo, ali. É de rua, né. Uma viajinha de 7 horas, ali, né. Eu não esvita. Vamos lá com uma pegada de 3 dias, aqui, de plazeiro, pra, pra Curitiba com ele. Chega na dó. Chega na dó de 3 anos. Tem que conservar o chãozinho aqui na casa Até o loco desse caminhão Eu também, olha Eu sempre tiro o ponto de ir a trabalhar Sempre tiro, sempre tiro Achava top, acho ainda Top e o que foda Mas depois que eu peguei o frontalzinho Pra trabalhar, meu amigo É top e o que foda, olha É bem mais gostoso de trabalhar A questão é que não tem o pico na frente aqui O cara como já é acostumado Sempre trabalhando em caminhão O padrão aqui já tá E é isso aí Vamos dali Tchau 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 Tchau